Oi pessoal, hoje eu vou gravar pra vocês a segunda parte do vídeo, se meu marido dirige direito, é claro, né? E eu não vou cortar isso do meu vídeo, tá? Porque ele dirige pensando que tá na Fórmula 1, fica assim, ó. Então, pessoal, eu vou tá gravando hoje pra vocês a segunda parte do meu cabelo. Eu mostrei num vídeo pra vocês que semana passada, quinta-feira passada, eu fui retocar as luzes e aí, assim, ficou... Ah, não sei, a ponta dele ficou bem, meio amarela, não quero que fique assim. Aí hoje, eu vou ir lá pra ela fazer um botox. Meu cabelo, ele tá, assim, natural, assim, ele não é nem liso e também não é enrolado. Só que as pontas tão bem ressecadas, ó, porque aí passou pelo processo de descoloração e já tava, ó, já não tava legal. Então, hoje, eu vou ir no salão pra resolver isso. Vou fazer a menina lá do salão onde eu vou, vai fazer a aplicação do botox. E aí, eu vou filmar tudo pra vocês, vou mostrar como que vai ficar depois. Agora, assim, meu cabelo tá, inclusive, tá sujo, tá bem rebelde, bem doido. Apesar que eu gosto dele, assim, meio ondulado e tal, mas aí eu vou levar vocês comigo e vou mostrar como vai ficar o resultado final depois, então. Espero resolver, assim. Ah, e a menina também me deu de brinde um corte de cabelo. E aí, ela vai cortar também o... mas eu acho que só as pontinhas. Então, eu vou levar vocês comigo e fiquem ligadinhos aí pra ver o resultado final. Tchau. 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 já tem o cabelo, né? O que você vai fazer? O que você está fazendo? Então, esse é um processo de alisamento, redução em volume. Ele é um produto novo já no mercado que ele não vem com formol. Ele é a base de óleos e a base de queratina. Ele promove um alisamento no cabelo. Ele trata ao mesmo tempo que alisa. Muito bom, ele é livre do formol. E dura mais ou menos quanto tempo? Vai durar uns quatro até mais, dependendo da raiz do cabelo, que não seja muito luminosa. Ele dura bem. Ele segura até nos seis meses. Nossa, que ótimo. voltei, pessoal. Eu demorei, acho que umas três horas no salão. Demorou bastante. E a menina explicou pra vocês, né? O processo que ela fez. Aí, assim, ela só terminou, secou com o secador. E aí, eu cortei as pontinhas. E o resultado, o resultado, assim, vai ser, tipo, semana que vem. A hora que o cabelo já vai estar mais leve. Porque, tipo, hoje ele tá pesado, assim. Mas, como ela falou também, vai durar entre quatro e seis meses. Eu percebo que a textura dele já tá bem melhor. Já tá mais grosso, assim, o fio, né? Então, é isso. Vou finalizar esse segundo vídeo falando sobre cabelo. E, se você gosta desse tipo de vídeo, curte, se inscreva no meu canal. e fique ligadinho pra ver os próximos.